Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no Bateu está pronto, vamos fazer um bolo de mandioca, também conhecido como mané pelado. Alguns conhecem como aipim, macaxeira, castelinha, gente tem vários nomes. Eu não sei qual é na sua região, aproveita e já comenta aqui para eu saber, já fala aonde você está para eu conhecer a região, ok? E vamos começar o bolo? Eu vou colocar no liquidificador 4 ovos, 3 colheres de manteiga ou margarina, 1 xícara de açúcar, 200 ml de leite de coco, uma lata de leite condensado e vamos colocar a mandioca ralada. Eu estou usando aqui 800 gramas, eu ralei e vou colocar aos poucos no liquidificador e vou batendo. Música Depois que batermos tudo, eu vou acrescentar 50 gramas de coco ralado. Transfira essa massa para uma forma untada com manteiga. Música E leva para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 50 minutos. E enquanto assa, já deixa aquele like se você gostou da receita, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para receber sempre as notificações. Vamos cortar um pedaço do bolo para ver como ficou? Música Música E ficou assim, ó, maravilhoso. Delicioso. Façam esse bolo, gente. Vocês vão adorar. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.